Música O aipim é um cultivo completo. Dele utilizamos tanto a parte aérea na alimentação animal, como a raiz que proporciona pratos muito saborosos. E até a rama é utilizada para a produção da próxima safra. Em São José do Sul, produtores estão contentes com a qualidade do produto e o trabalho da Emater com a classificação é fundamental para um produto de qualidade. Música Diz a lenda Tupi que certa vez nasceu uma indiazinha chamada Manny. Muito bonita, de pele bem clara, diferente dos outros, a menina era amada por todos. Certo dia, a indiazinha não conseguiu se levantar da rede e apesar de todos os esforços, morreu com um sorriso no rosto. Seguindo os costumes, foi enterrada na própria oca onde morava. Todos os dias, os pais da menina regavam a cova com água e lágrimas. Passado o tempo, nasceu no local uma bonita planta, com folhas viçosas e raiz escura por fora e branquinha por dentro, lembrando a pele de Manny. A mãe chamou o arbusto de Mannyva, em homenagem à filha. Após os índios provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Manny veio para saciar a fome da tribo. A planta ficou conhecida também como Mandioca, mistura de Manny e Oca. Por ser tão útil, tornou-se símbolo de alegria e abundância para os índios. Das folhas às raízes. O aipim, como também é conhecida a mandioca, continua saciando a fome do homem. Em São José do Sul, a cultura está presente em quase todas as propriedades rurais, ocupando uma área de 270 hectares. A cultura é de fácil produção e não precisa de muitos insumos, como no caso do milho ou da soja. É uma cultura mais rústica. Ela se adapta em solos com moderada acidez, com teor menor de nutrientes. Só que tem que ter um cuidado. Por ser uma planta que exige menos nutrientes, muitas vezes o agricultor acaba não aplicando nada e pode ocorrer um esgotamento do solo. Por isso que é muito importante, antes de fazer o plantio, que o agricultor faça análise de solo na propriedade para saber o quanto de adubo precisa colocar. Porque assim ele vai garantir uma boa produtividade. Porque a mandioca, o aipim, ele responde bem à adubação. Quanto mais adubo colocar, mais ela vai produzir. E os produtores de São José do Sul estão colhendo anualmente mais de 4 mil toneladas de aipim. Pedro, como é que está a produção de aipim este ano? Este ano a safra está muito boa. Está cozinhando bem. O preço também está muito bom. Este ano está sendo comercializado R$ 20,00 a caixa. E, por enquanto, não teve geado no município e o aipim continua cozinhando muito bem. É uma alternativa muito boa para o produtor, porque ele, além de usar na propriedade, ele comercializa o excedente. E quando ele usa para o consumo próprio ou dos animais, na verdade gera uma economia. Pode não gerar um retorno econômico imediato. Só que o aipim, ele pode ser usado na alimentação substituindo outros alimentos que são adquiridos fora da propriedade, como é o caso do arroz, da batata. Ele pode ser usado em diversos pratos para a alimentação da família e diversos subprodutos. O aipim é uma cultura completa, que pode ser consumido in natura ou processado, como no caso da farinha, do sagu e do polvilho. Produtos que, pela legislação, precisam ser classificados. E a Emater faz a classificação desses subprodutos da mandioca. A gente analisa, segundo os padrões do Ministério da Agricultura, para que esse produto seja classificado e possa estar com um certificado para poder ir até o consumidor. Isso é uma exigência legal, né? Mas, além dessa exigência legal, para o consumidor, o que significa essa avaliação? Significa que o consumidor está comprando um produto com certificado de qualidade, padronizado segundo as exigências do Ministério da Agricultura e significa também que ele está consumindo um produto seguro, podemos dizer que sim. Seguindo os padrões definidos pelo Ministério da Agricultura, são analisadas a acidez, a quantidade de amido no produto e a umidade, que se for alta, pode estragar o produto antes dele chegar na mesa do consumidor. É importante que o consumidor, ao comprar um produto lá no supermercado, ele avalie a embalagem e perceba se ali tem a classificação do produto. Não vai aparecer o nome da Emater, mas vai aparecer que o produto foi classificado por alguma empresa classificadora como a nossa. E aí sim o produto sabe, o consumidor sabe que ele está comprando um produto que foi classificado, que ele foi analisado e ele está pagando por aquilo que ele está comprando. Recentemente, aqui no Rio Grande Rural, a gente trouxe orientações técnicas para a implantação dos pessegueiros. E hoje a gente mostra uma tarde de campo que aborda um problema que pode acontecer quando os pessegueiros já estão implantados. Quem foi até a propriedade do seu Dari Bozenbecker na tarde de campo encontrou uma bela vista e um dia de muito sol e calor, contrariando as expectativas de quem está acostumado com o inverno gaúcho. Os pessegueiros estão em época de floração, por isso, além do belo dia, fomos brindados com uma bela paisagem. Porém, o tema abordado no dia de campo gera muita preocupação. A morte precoce do pessegueiro, um dos principais problemas dos produtores. Essa doença é tão grave que, em casos extremos, o produtor pode perder todo o pomar. Na tentativa de diminuir esse problema, a Embrapa trabalha em conjunto com produtores e a extensão rural. Foi uma presença até acima do esperado, porque visto que é uma época que tem uma grande demanda de atividades no pomar, tem muitos produtores que estão fazendo tratamento cultural, estão podando. Então, isso demonstra o grande interesse e a grande confiabilidade da Embrapa nas pesquisas, que o produtor deixou de fazer, então esse tempo ele vai ter que recuperar depois. Isso mostra que o produtor está com essa demanda e quer vir ver coisa nova aqui. Uma das principais causas apontadas pela pesquisa para a morte precoce do pessegueiro é o uso de caroços não adequados para a produção de porta-enxertos. A principal linha de investigação da Embrapa Climano Temperado hoje é justamente avaliar diferentes porta-enxertos que possam vir a ser tolerantes a essa síndrome. Então, hoje à tarde, nós estamos realizando esse dia de campo numa unidade de observação, onde nós estamos testando diferentes porta-enxertos clonais. E a ideia é com que cada participante avalie, dê a sua nota para diferentes plantas, de forma com que os resultados colhidos possam auxiliar na avaliação desses porta-enxertos que nós estamos testando. A pesquisa é resultado de um trabalho participativo que começou há mais de 10 anos. Desde lá, foi realizada a seleção de porta-enxertos em diversos pomares do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região de Pelotas. de posse da grande variabilidade genética que existe dos caroços obtidos a partir da indústria, que os produtores utilizam para produzir seus porta-enxertos, está ocorrendo uma grande variabilidade. Formulamos uma hipótese de selecionar os melhores porta-enxertos. Então, contamos sempre com a avaliação dos produtores, que foi no início, na primeira etapa, e hoje, numa segunda etapa, realizando a avaliação participativa de cada uma dessas plantas estabelecida em diferentes porta-enxertos clonais. Mas claro, todo esse trabalho participativo só acontece quando o produtor compra a ideia. O seu Dari, dono da propriedade, é um exemplo. Tomou a decisão de enfrentar o problema e cedeu um espaço para que o pesquisador fizesse o experimento. A gente tem que ir testando. A Embrapa também me faz com variedades, eu testo variedades também. Muitas eu planto, fico 4, 5 anos ali, ela tem que eliminar porque não produz. Então é um risco que a gente colhe também. Eu sei que tem produtor que acha que a Embrapa teria que entregar tudo prontinho, mas não é assim. Nós que temos que fazer o teste, eu acho. O importante é para nós testar. Se nós temos os beneficiados, os interessados, se o produtor não fizer ele mesmo a sua avaliação, acho que nunca vai chegar a um resultado satisfatório. Nós temos esse problema de morte precoce, então temos que armar a solução quanto antes para resolver isso, porque não adianta nós plantar e daqui a dois, três anos acabar perdendo a metade, às vezes, do pomar, porque não tem a muda mais ali, o pé já acabou morendo. O quilo vivo do Boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,79. com queda de 1,84%. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,21, com redução de 1,41%. O quilo vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,78, também em queda de 0,69%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,20, sem variação. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,14, com queda de 2,56%. E veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, como o azeite de abacate está sendo usado na alimentação. Nós já voltamos.